Salve manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui vamos mostrar aí os jogos de graça no mês de novembro na Playstation Plus. Já saiu a lista da live, a lista da live foi horrorosa, cara, meu Deus do céu. E agora a Sony libera a lista da Plus que tá sensacional, véi. Vocês já estão vendo aí, tá? Vou passar aqui pra vocês e se tiverem interesse em comprar algum jogo, vou deixar pra vocês o link na descrição, tanto de Play quanto Xbox. Mas ó, quem assina a Gold, véi, vai receber aí de boa alguns jogos bons, hein? Nioh, jogo AAA, boladão, mano. Sensacional. A Sony tá caprichando demais, véi. Esse mês de novembro tá incrível. Não só Nioh 2, como também Outlast 2, irmão. É isso aí, esses dois jogos vão estar presentes no mês de novembro na Playstation Plus, tá certo? Todos os assinantes, então, vão poder jogar esses dois jogos muito bons. Inclusive, Outlast tem bastante vídeo no canal. O Nioh, eu tenho ele e eu acabei não jogando tanto, infelizmente, tá? É um jogo que eu queria aproveitar um pouquinho mais. Mas agora, em novembro, aí vai estar de boa pra todo mundo na Plus. Beleza? Então é isso. O Sony mandou muito bem, caprichou demais. Mas parabéns aí e só vamos, véi. Se você curtiu o vídeo, deixa um like pra fortalecer. Fechou? Valeu, então. É nóis e até daqui a pouco no próximo vídeo.